Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-feira! Preste atenção, Gabi, Luísa e Ana. Nós vamos fazer um PPP e a gente vai ter que decidir com quem vai ficar a pessoa. Vocês não podem ficar com a mesma pessoa. E vocês não podem passar ninguém. Alguém é obrigado a ficar. Ah, legal. Bruno Magno. Ele é muito meu amigo, mas eu achei ele tão bonitinho. Tipo assim, beijar de amigo. Beijeria de amigo. Mas você beijaria sem ser amigo? Não, ele é bonitinho. Eu já peguei. Pega de novo? Não, pode ficar. Então fica com a Luísa, pronto. Por que? O que aconteceu? Ele é tão legal. Não, eu gosto dele também, ele é legal. Mas pode ficar. Eu adoro ele. Eu não conheço ele. Léo Picom. Alguém já ficou? Não. Já, mano, já. Dá pra Ana. Vai, Aninha! Aninha. Bem, Fidel. Bocão, né? Já ficou a Ana também? Já. Ana! A Ana vai falar com a Ana. Ela tá bem melhor que a gente. Peixinho. Não é possível. Luísa, o peixinho é teu. Mas tá falando porque não é do meu meio, Matheus. Você também que pegou o peixinho? Gente, a Ana tá muito melhor, gente. Pegadora, gente. Eu nunca peguei ninguém desses que passaram. Gui Araújo. Bonito, Gui. É legal que as três não falam nada, né? Eu acho bonito. Acho bonito também. Já ficou, Ana? Já ficou, Ana? Você não tem nenhum, gata. É, então fica comigo que não tem nenhum. Enzo celular. Não, eu tô vendo a pessoa, tipo... Você já ficou, Ana? Não. Eu nunca fiquei, então. Eu acho bonitinho também. É, eu também acho bonitinho. Bonitinho. Agora eu tô colecionando, né? Vitória Belato. Ai, gostosa. Fica comigo, se ninguém quiser. Eu também posso pegar, se você quiser. Eu também posso pegar, amiga. Eu sei dividir, eu sei dividir. Não, a Yá também. A Yá também. Eu fiquei maravilhosa. Ana Fih. Também ficaria. Vanessa Loftes. Você já falou, olha pra mim. Ó, como ela é muito minha amiga, eu pegaria. Mas vamos deixar pra Gabi, porque eu já tô chupando aqui. Deixa aqui na minha mão. Maju. Ai, linda, maravilhosa. É demais. Demais. Tu pega. É que eu... Rodolfo. Ah, eu passo. Rodolfo, não pode desperdiçar a pessoa, gente. Que não se desperdiça. Tá, eu fico com o Rodolfo. Fica com o Rodolfo. João Guilherme. Ai, o Joãozinho. Fica comigo. Querem, Joãozinho? Tranquilo. Você vai ficar com ele, amiga? Eu fiquei com ele no carnaval. Você tem que ficar com o João. Gostosíssimo. Xamã. Já pegou? O João é um que todo mundo tem que pegar. Já pegou? O Xamã também? Não, o Xamã não. O Xamã não, mas bonitinho. Sexy, gostoso. Eu pego também, mas pode ficar com a gente. Vou ficar, amiga. Amiga, pode ficar. Vamos dividir o pão. Amiga, pode ficar. Arthur Piccoli. O Xamã foi pra quem? Foi pra mim. Pegaria, né? Ah, eu passo. Ana da Pauluíza. João Vlogs. Passo. Ah, eu passo também, porque o João é muito meu amigo. E agora? Ah, eu passo. Fica com a Ana. Ah, eu passo. Ela passa e pegou. Roganoli. Muito meu amigo, passo. Muito baby, muito baby. Eu pego. WL. Passo. WL? Ah, então. Na foto tá bonitinho, né? Mas eu não conheço muito assim. Não sei, vai ficar na minha mão, gente? Vai ficar na minha mão, beleza? Nobru. Ô, você acredita que uma amiga minha me indicou ficar com o Nobru? Por quê? Ele é muito gostoso. Tem que ficar com ele agora que você tá solteira. Tem um beijo bom, tem uma pegada, tem não sei o quê. Mas você tá conversando com ele? Não. Acredita? Não tô não, juro. Não sei. Ele é muito gostoso. Ela falou, eu fiquei, vou experimentar, não sei se eu quero, não. Querem? Não sei se eu quero, quer sim. Não, mas me indicaram, me indicaram ele. Medina. Eu fico. MC Pedrinho. Nossa, eu acho o Pedrinho uma gracinha, mas eu não conheço a pessoa assim. Eu passo, eu passo. Luísa, você tá apaixonado nele, fica com ele. Tá doido. Sampaio, me dá aqui quando ninguém quer, pode dar aqui. Eu acho bonitinho também, mas... Dinho. Não, eu passo. Pedro Sampaio. Ah, o Pedro Sampaio é bonitinho, né? Ele é bonitinho. É. Mas não fala muito meu tipo, mas é bonitinho demais. Eu pego. Então fica. P.A. Ah, P.Azinho. Gente, quero pegar mal. Parte ele em três aqui, ó. Parte ele pelo salão inteiro. Não, tem que ficar com alguém, quem? Amiga, pode pegar, vai. É. Gente, vocês estão me comprometendo muito. Eu não sei se ele tá comprometido. Perdão. Pega vocês, porque eu me comprometi muito já. Com P.A. já. YouTube. Pego. P.K. Eu passo. Passo também. Felipe. Passo. Lincoln Lau. Acho ele super bonitinho. Ele é super bonitinho. O Whindersson Nunes. Eu acho que eu pego o Whindersson Nunes. Eu sou tão fã dele, eu admiro tanto ele, que tipo, não sei. Eu também não olhei, mas agora eu olhei, então. Quervinho. Quervinho. Eu já peguei, já não olhei. Tudo. Passo pra elas, vai. Eu passo. Amiga, não, pera aí. Ah, só porque eu tô aqui, gente. Eu não sou dessas não, tá? Eu divido o pão. Olha meu PPP. Não é porque não faz muito meu estilo também, não. Eu tô falando só porque eu tô aqui, tá? Olha meu PPP. Tadinho, mas eu não gostei que o Kevin passaram ele. Ana, então pega. Dá pra Ana, então. Não. Gente, que estranho ver o Fred aqui, que ele e a Bianca separaram. Ai, não quero que ninguém pegue o Fred. Não, passa o Fred. Bianca. Não quero que ninguém pegue. Não. Fred, passa. Jonzoli. Ai, é gato. Ai, é uma safada que eu já tira. Caio Viana. Deixa eu ver. Eu não. Ah, não? Amiga, quer pegar? Não. Da Luísa, é a da Luísa já. Passa, não, amiga. Me beija bem, amiga. Não, mas pode ficar, amiga. Não tem problema. Amiga, mas é porque eu e o Caio, a gente tá dividindo. Felipe Neto. Gente, o Felipe Neto, ele não é meio casado, não? Você parou. Faz tempo aí, a mulher dele ficou com Big Brother portuguesa e começou a namorar. Puta. Meu Deus, não. Posso. Ah, essa daqui, Bia, Boca Rosa. Ai, gente, pelo amor de Deus. Pego. Óbvio. Tamo. Bom. Quer? Anny Borges. Nossa, é linda, maravilhosa. Muito gata. Demais. Gabi Lopes. Pego também. Maravilhosa. Nossa, eu dei um down aqui agora, eu tava pensando. Anitta. Maravilhosa. Mara perfeita, minha. Gabi Martins. Linda. Linda também. Muito minha amiga. Duda Rei. Nossa, muito gata. Nossa, muito gata. Não, mas tipo, pra ficar, a Duda é muito princesa, mas eu pego princesa. Ah, mas eu pego princesa, eu pego princesa. Amo. Então pega princesa? Não, super, mas tipo, eu acho que ela não sei. Peca. Linda. Maravilhosa. Maravilhosa. Pego também. Pego também. Jade Picol. Ah, ela pegou. Linda, perfeita. Linda, pego também. Óbvio, toda hora. Luiza. Pego também. Emice Mirella. Com certeza. Pego. Bruna Marquezine. Nossa, que maravilhosa. Pego também. Yasmin Brunet. Maravilhosa. Nossa, pego muito também. Pega muito. Cariana Almeida. Linda. Pego muito também. Pego super. A última, a Gata da Rafa Caio. Pego demais. Pego também. Pego também. Tá, calma. Agora, vamos dar só cinco cada uma. Pronto. Vai, me dá aqui, Ana. A Ana quer MC Mirella, PA, Léo Picol. Espere, espere, espere. E João Zoli. Vai, me dá vocês aí. Calma, calma, calma. São cinco? É. Vai conseguir. Faltou um daqui que eu queria. A Luísa, só um daqui é. Duda Reis. Não, então eu vou tirar quem... Luísa Parente. Eu vou tirar quem eu já beijei daqui. Não, pode tirar quem já beijou. Não, eu vou tirar quem eu já beijei. Vou colocar só quem eu não beijei. Não, é o que você mais quer. Não pode. Ah, ela não sabia se queria o Caio e colocou no cinco. Nossa, olha o que você quer. E peixinho. É que ele é muito meu amigo. Me devolve o resto, Luísa. Ai, meu Deus. Eu vou ter que tirar um... Ai, meu Deus do céu. Vou ter que tirar... Ai, com o coração partido, mas tirei. Ai, meu Deus. Ela ficou com a Vanessa Lopes. Ai, que beijo, meu Deus. E a... Ai, meu amigo. Medina, Boca Rosa e Rafa Kalimann. E a Iá não, tá? A Anny. A Anny, bó, de verdade. Agora eu vou dar cinco situações. Primeira situação, vocês vão ficar e vai sair em todas as páginas de fofoca. Segunda situação, vai ficar no seu pé, querendo ficar com você e você não vai querer. Terceira, vocês vão casar e ter filhos. Quarta, ele vai te dar um bolo no primeiro encontro de vocês. Ele ou ela, né? E quinta, vocês vão ficar uma vez e não vão se largar mais. Com quem que vocês vão ficar? Vai sair em todas as páginas de fofoca. Ah, o meu pode ser o Medina. Já aconteceu, né? Tá. Meu. O meu pode ser a Luísa Sonza. Luísa Sonza. Que aí a gente já posta foto no feed de casal. Hã? Pode ser o PA. O PA? Ela faz uma busca da minha. PA. Próxima. Com quem que você não casar e ter filhos? Meu, eu não gostaria de casar com nenhum deles. Porque eu gostaria... Porque eu não gosto de casar, gente. Eu acho que eu vou casar e ter filho com o Caio. Porque aí qualquer coisa, se a gente separar, a gente vai se separar mesmo. Eu vou casar e ter filho então com a Bianca. Caboca Rosa? Linda. E você, Ana? Pode ser a IA. Quem que vai ficar no pé dos três? Vocês não vão querer ficar. É, então. Eu acho que eu vou escolher a Duda Reis, porque aí eu vou me sentir muito gata com a Duda Reis no meu pé. Eu não queria ficar com elas. Eu vou aumentar meu ego. Não, então eu vou fazer isso com a Rafa Caio. Mesma coisa. Entendeu? Imagina ela que não... Tô indo na linha... Tô indo na linha de raciocínio, a Mirella, então. Não. Ele vai te dar um... Ele ou ela vai te dar um bolo no primeiro encontro de vocês. Ih. Ah, o João. Ah, a Vanessa. Acaba da Vanessa fazer isso. Dá bolo. É. Eu vou escolher o peixinho, porque ele é meu amigo, eu ia poder xingar. O outro ia te falar, ok, suave. É, vocês vão ficar e nunca mais vão desgrudar. Ah, a Nizinha. Dani Borges. Lincoln Lau. E o Léo Picol. Calma aí. É. Me explica uma coisa. Como é que é isso? Tipo assim, quando é uma pessoa que você não conhece, você não pode xingar? Ah, não. É que... Imprevistos acontecem, né? Mas... Tem que dar uma desculpa bem boa, né? É. Vou dar banho no meu peixe. Não, tem que ser uma coisa. Que? Vou levar minha avó pro karatê. Vou levar minha avó pro karatê. Não, alguém já deu o bolo dela e falou, vou dar banho no meu peixe. Tchau, gente! E aí Estou